Você sabia que nós humanos pensamos em imagens? É verdade! Se eu disser para você, assim, uma palavra, por exemplo, pássaro, você não vai criar aqui na sua cabeça as palavrinhas, as letras, P, A, S... Não! Você vai criar a imagem, a referência que você tem do que é um pássaro. Então, nós humanos, a gente pensa em imagens. E por que eu estou te contando isso? Porque quando a gente quer realmente uma coisa, quando a gente tem uma meta, tem um desejo que a gente quer realizar e quer ajudar aí os pensamentos, utilizar a força dos pensamentos para ajudar na realização dessa meta, a gente deve ter clareza, a gente deve fazer aqui um desenho mental daquilo que a gente quer. É uma casa? Que cor que ela tem? Quantos quartos que ela tem? Em que bairro que ela tá? Tem uma piscina? Tem um jardim? Já parou para pensar nisso?